Alguns aparelhos auditivos possuem recursos específicos, um gerador de som que deve ser aplicado juntamente com uma terapia específica para mascaramento ou habituação desse zumbido. Esses aparelhos geram uma estimulação sonora que tem como objetivo fazer com que o paciente deixe de escutar esse zumbido com o passar do tempo. Esse tipo de terapia é baseado no conceito da plasticidade cerebral, ou seja, da capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar. E é por isso que alguns pacientes, quando adaptados com aparelhos auditivos associados a esses geradores de som, também podem experienciar com o tempo de uso a remissão da sensação desse zumbido. Os estudos apontam para ótimos resultados com base nessas terapias. É preciso lembrar também que o uso de aparelhos auditivos vai trazer outros benefícios para o indivíduo, como por exemplo, a redução do cansaço, da fadiga ou do estresse que estão comumente associados ao esforço que o paciente faz para escutar quando se tem uma perda auditiva. Então, é fundamental lembrarmos que o zumbido tem tratamento.